Mãe, a gente volta aí, viu? Vocês vão lá, eu vou ver se eu vou também, peraí. Aí. Também vai. Dá, vamos pegar a filha, eu vou botar lá que eu vou pro médico. Também vai. Vou. Chá, pi, chú, pi. Chá, pi, chú, pi. Chá, pi, chú, pi, chá, pi, chá, pi, chá, pi, chá, pi, chá. Aninha, vai. Passa, passa. Por isso não dá. Pega, deixa só o neném, que é mais maneiro. Pega, deixa só o neném, que é mais maneiro. Pega, deixa só o neném.